Tem alguns profissionais da área da construção civil, por exemplo, pedreiro, mestre de obra, que às vezes sabem muito mais do que o próprio engenheiro. Então, aquele pergunta é assim, você acha correto um pedreiro projetar uma ponte, um prédio? Um profissional dele não merece ter um título e ser valorizado? Observem. Acho que... Tem uma frase de Marx que eu acho fantástica. Ele diz que a prática é o critério da verdade. Karl Marx tem essa frase. Então, observa, se o pedreiro é experiente o suficiente para fazer uma ponte, que se dê a oportunidade dele fazer uma ponte. Mas a lei não permite. Mas, infelizmente, ele, do jeito que está posto a lei, uma vez que essa profissão é regulamentada, se essa ponte cair, ele não pode ser incriminado por esse crime. Ele não pode responder por esse crime. Seguramente, vai responder por esse crime quem pagou a ponte para ele fazer. Isso é... Eu acho que a lei deve interpretar as coisas dessa maneira. Claro, tem algumas profissões... E aí, eu vou aprofundar um pouco mais isso. Se a gente tivesse regulamentação da profissão, na época que surgiu Bill Gates e Steve Jobs, que as duas figuras, digamos, de maior notoriedade no mundo da tecnologia da informação, claro, notoriedade que a gente está falando porque também foram pessoas de sucesso nos seus negócios, não como especialista, que eles foram essencialmente notórios. Eu tive, há uma semana atrás, em um congresso, que eu tive o prazer de conhecer o pai da internet. Fiquei encantado, o sujeito com mais de 90 anos. Bom, dizer que ele está com a lucidez é falar besteira, porque o projeto que ele está trabalhando agora é a internet interplanetária. E ele estava reclamando, a gente tem algum problema muito sério, porque a velocidade da luz é muito lenta para transportar informação. Isso é um problema que a gente está encontrando. Como eu sou físico, eu fiquei assim, velocidade, a luz é lenta. Fiquei assim, prestar atenção. Você considera que uma informação para ir daqui a Marte e voltar, vai parar 20 minutos. Isso é uma eternidade para quem está dentro do computador. Isso é prazo de entrega. Isso é prazo de entrega. Não é tempo de resposta. E aí ele está usando as sondas de Marte para equacionar esse problema. Não está equacionado ainda, mas ele está usando esse caminho, está fazendo pesquisas. Então, é uma figura brilhante, não é? Então, o pai da internet, ele é evangelista do Google, hoje vice-presidente evangelista do Google. Mas, então, acho que nunca se preocupou de ganhar muito dinheiro, não. Acho que ele se preocupa mesmo de desenvolver tecnologias. Bill Gates e Steve Jobs não se formaram, não tiveram o diploma. Se estivesse na profissão regulamentada, eles não seriam analista de sistema, nem engenheiro de software e qualquer coisa similar que nós venhamos a descrever. Eles não se formaram. Eram pessoas daquela... Tinha agonia intelectual, não é? Se eu já sei fazer agora, eu vou fazer. Eu não quero perder tempo com a universidade. Tem um sobrinho meu que chegou para o meu irmão e disse... Pai... Bom, vou falar igual a ele. Pai, o negócio é o seguinte, eu não quero estudar mais. Não é porque você não quer estudar mais. Me deu uma boa razão. Ele disse... Não, porque eu tenho talento para ganhar dinheiro. Eu acho que na escola estou perdendo meu tempo. Estão falando o negócio de quem descobriu o Brasil. Não quero saber, não. Não quero perder tempo com isso, não. Hoje é bem sucedido. Tenho atividades que são muito bem sucedidas. Um doce de pessoas, super tranquilo, muito educado. Mas aí tinha um colega dele, que é meu vizinho, que o pai disse assim... Rapaz, você vai ser reprovado se você continuar assim. Ele disse... Nada, esse problema eu já resolvi. Eu paguei o menino lá para fazer a minha prova. Fica tranquilo que eu vou passar. Agora eu não quero mais estudar. Não gaste dinheiro comigo. Está perdendo seu tempo. Então... Eu não quero mais...